O DDD das cartas dos atos administrativos e dos documentos estrangeiros é o instrumento de sessão para o contrato louco louco. Como é que é assim? Ó, artigo 129 da lei 6015. Se liga, se liga. O que que nós vamos levar para o RPD? Se liga, se liga, se liga, ó. O DDD das cartas dos atos administrativos e dos documentos estrangeiros é o instrumento de sessão para o contrato louco louco. Queridão, estou de volta para a gravação de mais um vídeo da saga do cartório. E hoje é a parte 50 de 60. É, meu querido, para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado. Eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos e registrador civil das pessoas jurídicas no estado da Bahia. E tem 50 dias que eu comecei essa saga do cartório. O que que é essa saga? Essa saga consiste em dar dicas sobre as quatro leis mais importantes do país para passar em concurso de cartório. Olha, isso você não tem nem pagando em qualquer lugar do Brasil. Se você procurar os principais cursos preparatórios para concurso, você não vai encontrar essas dicas que eu estou colocando aqui, porque elas são exclusivas, ok? São dicas sobre a Lei 6.015 de 73, sobre a Lei 8.935, sobre a Lei 9.492 e sobre a Lei 10.406, que é o Código Civil. Então, essas são as principais leis para você passar no concurso de cartório. Perfeito? Queridão, então vamos lá. Vamos para a nossa parte 50. E dentro dessa parte 50, eu vou te ensinar esse mnemônico que eu falei para você e vou relembrar o mnemônico que eu ensinei na parte 40 de 50. Ó, eu não sei o que você está fazendo, que ainda não curtiu esse vídeo, que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, que tem mais de 400 vídeos gratuitos para você passar em concurso de cartório e demais concursos. Perfeito? Se ligou no movimento? Queridão? Então vamos lá. Olha o mnemônico que eu criei. Se liga, se liga. Para você saber o que será levado para o RTD, registro de títulos e documentos, você tem que ler o artigo 127 e tem que ler o artigo 129. Bora! De onde você está me assistindo? Repete aí. Para você saber o que vai para o RTD... Até rimou. Para você saber o que vai para o RTD, você tem que ler o artigo 127 e o artigo 129. Para você saber o que vai para o RTD, você tem que ler o artigo 127 e também o artigo 129. Mas se você quiser memorizar o que está lá e não o ler de sempre, você vai saber o seguinte. Ó, eu coloquei aqui embaixo o que eu ensinei na parte 40. Como é que eu memorizo o artigo 127? Paulo, já ensinei na parte 40. Vou só revisar. Qualquer mandado judicial é um bom instrumento para fazer penhô e parceria de calção. Assiste o vídeo 40 que você vai entender o que é isso aqui. Qualquer mandado judicial é um bom instrumento para fazer penhô e parceria de calção. Isso é para você lembrar de tudo o que está lá no artigo 127. Agora, para gravar o que está no 129, é isso aqui. O DDD. DDD é para você lembrar o que está no item 2 do artigo 129. O DDD das cartas. Cartas é para você lembrar do que está no item 3. Dos atos administrativos. É para você lembrar do que está no item 8 do artigo 129. Documentos estrangeiros. É para você lembrar do que está no item 6 do artigo 129. Instrumento de sessão. É para você lembrar do que está no item 9 do artigo 129. Para o contrato louco-loco. Contrato louco. É para você lembrar do que está no item 1. Contrato de locação de prédios. Ó, contrato co. Esse conto é para você lembrar do contrato de compra e venda e emprestação, que está no item 5. Ó, contrato louco de novo. De locação de serviços. Para você lembrar do que está lá no item 4 do artigo 129. E contrato co de novo. Para você lembrar das quitações, recípro e contratos de compra e venda de automóveis ou penhor desses. Para você lembrar do que está no item 7. Queridão? Bom, se você lembrar aqui embaixo, qualquer mandado judicial é um bom instrumento para fazer penhor em parceria de calção. E se você lembrar, lógico que você vai ter que ficar repetindo igual o fico, né queridão? A diferença é que enquanto os outros ficam lendo, lendo, lendo e sempre esquecem, você vai treinar isso aqui em mais ou menos uns dois dias. Vai ficar repetindo para a namorada, para o marido. Vai ficar repetindo aí para a pessoa que você gosta. E aí depois, meu queridão, virá automaticamente tudo o que você leva para o registro de títulos e de documentos. Olha só, só para você entender, para ficar bem fácil, o DDD é para você lembrar do item 2. Aí você vem e confere aqui no item 2 do artigo 129. DDD, aqui é para você lembrar. DDD, você lembrar de documentos decorrentes de depósitos ou de calções feitos em garantia de cumprimento de obrigações contratuais, ainda que em separado dos respectivos instrumentos. Então, DDD, documentos decorrentes de depósitos, blá blá blá. Cartas, tá no item 3. Então você vem aqui, ó, item 3. Cartas de fiança em geral, feitas por instrumento particular, seja qual for a natureza do compromisso por elas abonado, ok? Ó, item 6. Documentos estrangeiros. Ó, item 6. Todos os documentos de procedência estrangeira acompanhados das respectivas traduções para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do DF, territórios e dos municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal. Tudo bem. Aí veja, instrumento de cessão. Aí você vai lá no 9, já está anotado para você, que está dito assim. Os instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sublogação e de dação em pagamento. Show? Tudo bem. Contrato louco, louco. Aí eu já falei para você, né? Você vai aqui, ó, no item 1, que fala contrato de locação de prédios sem prejuízo do artigo 167, 167, inciso 1, número 3, ok? Contrato de locação de prédios sem prejuízo do artigo 167, inciso 1, que fala sobre o que será registrado lá no registro de imóveis, ok? Tudo bem. Contrato de compra e venda e prestações. Está aqui no quinto, ó, que diz assim. Os contratos de compra e venda e prestações, com reserva de domínio ou não, qualquer que seja a forma de que se revistam. Os de alienação ou de promessa de venda referentes a bens móveis e os de alienação fiduciária. Beleza, Paulo. E o que é isso aqui, ó? Que é contrato de locação de serviços. Vamos ver o que está lá no quadro. Contrato de locação de serviços não atribuídos a outras repartições, ok? E tudo bem. E o sete, aqui, ó, o contrato de novo. O sete seria as quitações, recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o penhor destes dos automóveis. Qualquer que seja a forma de que se revista. Se ligou no movimento, querido? Ó, aqui, na saga do cartório, tudo fica mais fácil. Porque você aprende através de mnemônicos. Queridão, na verdade, eu sempre digo que o mnemônico não é para você aprender, é para você revisar. Você faz a leitura, você digere e aí depois você faz um esquema para você lembrar de forma muito rápida. Eu tenho certeza que eu já passei por mais de 200 questões de prova nesses 50 dias de saga do cartório. E se você estiver gostando, eu quero que você aperte o botão do curtir agora, seja no Facebook, seja no YouTube, onde você estiver assistindo. E eu quero que você comente aqui embaixo. Eu quero que você escreva o que você está achando da saga do cartório. Eu quero mandar um abraço aqui para o Rafael, tabelhão registrador lá do estado do Maranhão. Ele foi primeiro colocado aí na primeira fase do concurso do Maranhão. Ele está acompanhando a saga do cartório. Quero mandar um abraço para o meu amigo Roger Barsos lá do estado do Rio de Janeiro. Para a Isabela lá do estado de Alagoas. E para todos vocês que estão me acompanhando diariamente aí na saga do cartório. Queridão, beijo de coração. Tamo junto. Até amanhã. Deixa eu sair daqui, ó. Para você poder printar a tela e colocar aí no seu caderno. É nóis. Tamo junto. E vamos pra cima! E vamos lá!